Não existe discussão. No quesito refrigerante, a Coca-Cola é a que mais vende no mundo. Dificilmente você vai encontrar alguém que nunca bebeu uma. Mas essa história tem várias curiosidades. Por exemplo, você sabia que a falta de açúcar quase causou a falência da marca? Pega aí uma pipoca, abre sua Coca gelada e vem comigo no vídeo para conhecer essa incrível história. Tudo começou no ano de 1886, na cidade de Atlanta, Estados Unidos. Ali nascia uma das maiores marcas mundiais, a Coca-Cola. E o responsável por essa criação foi um cara chamado John Steve Pemberton. Ele era um farmacêutico americano que naquela época tinha acabado de voltar da Guerra Civil. Naquela época era natural as pessoas se reunirem em alguns lugares específicos para conversar e tomar xaropes misturados com água gaseificada. Era o tipo de refrigerante da época. O John passou meses e meses testando receitas no porão de sua casa. A intenção dele era criar um xarope que ajudasse a aumentar a energia das pessoas e que fosse eficaz para a digestão. Então ele criava seus xaropes e mandava aquelas amostras para uma farmácia que chamava Jacobs. E lá eram servidas aos clientes. Depois de tentar algumas receitas, em maio de 1886, John criou um concentrado de xarope que algum tempo depois ficaria conhecido como o refrigerante mais famoso do mundo. A bebida era misturada com água na hora da venda e um copo de vidro. E era comercializado na época em torno de 5 centavos. John contou com uma grande ajuda de seu sócio, o contador Frank Robinson. Foi ele quem sugeriu o nome do produto e criou o desenho do nome Coca-Cola que a gente conhece hoje. Em seu primeiro ano de vendas, a Coca-Cola conseguiu vender apenas 25 galões do produto, o que dava pouco mais de 9 copos por dia. Com esse número baixo de vendas do xarope, John ficou no prejuízo. Ele teve uma receita de 50 dólares com as vendas e gastou em propaganda com o produto pouco mais de 70 dólares. Interessante que esse conceito de se preocupar com a propaganda vem desde o início e vai se intensificando com o passar do tempo. Dois anos após a criação do produto, em 1888, o Dr. Pemberton passava por problemas financeiros e de saúde. Nesse cenário, ele se viu obrigado a vender a fórmula da bebida. Seu contador comprou os direitos por um valor de 1.750 dólares e o Dr. Pemberton acabou falecendo naquele mesmo ano. Ainda no ano de 88, Frank Robson, que passou a deter os direitos da Coca-Cola, entrou em contato com um empresário, Asa Candler, oferecendo a receita do produto. Asa Candler se interessou pelo negócio e comprou a fórmula por 2.300 dólares. Em 1891, nasce a empresa que mantém esse nome até os dias atuais. Dois anos depois, em 1893, a marca é registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial dos Estados Unidos da América. Lembra que eu falei lá no início do vídeo sobre a preocupação com a propaganda? Pois é, essa convicção se intensifica nesse momento. A ideia era apostar em um marketing agressivo e tanto Frank quanto Asa Candler foram responsáveis por disseminar o nome Coca-Cola em tudo quanto era lugar. Com o objetivo traçado, eles começaram a espalhar o logo pela cidade. Através de bandeiras, quadros, paredes. Contrataram pessoas para distribuir cupons dando direito a uma Coca-Cola grátis. Os estabelecimentos que comercializavam o produto entregavam diversos brindes para quem comprasse uma Coca-Cola. A ideia era fixar o logo da marca na cabeça das pessoas e assim causar curiosidade para que todos experimentassem o produto. O objetivo era cativar as famílias e passar a sensação prazerosa que seria tomar uma garrafa de refrigerante depois de um dia estressante. Essa forma agressiva na divulgação da marca foi surtindo efeito e no ano de 1985 a Coca-Cola já possuía três fábricas que engarrafavam seu produto nas cidades de Chicago, Los Angeles e Dallas. Com o forte crescimento que a Coca-Cola se encontrava, já em 1897 começava as primeiras comercializações fora dos Estados Unidos. O refrigerante chegava no Canadá e no México. No final de 1918, a família Kendler resolve vender a Coca-Cola. A marca foi comprada por um grupo de investidores liderado por Ernest Woodruff, que pagaram cerca de 25 milhões de dólares. Não se perca nos valores, hein? Kendler comprou a receita por 2.300 dólares. 30 anos depois, ele vendeu por 25 milhões de dólares. Bom negócio? Quero saber sua opinião. Comenta aí no vídeo se a família Kendler fez certo em vender os direitos da Coca-Cola. Ernest sabia que tinha em suas mãos um negócio de grande potencial e sua maior preocupação era aumentar a qualidade daquele produto. Com a ajuda das grandes empresas que engarrafavam a Coca-Cola, ele foi criando padrões de qualidade para cada etapa do processo e investindo cada vez mais no setor. Porém, nem tudo são flores. Após o término da Primeira Guerra Mundial, houve uma recessão de vários produtos básicos. Isso incluía o açúcar, item essencial para a produção do refrigerante e naquela época a Coca-Cola já era a maior consumidora de açúcar do mundo. A falta de produtos em abundância no mercado e as vendas de refrigerantes em baixa impactaram diretamente nas ações da companhia que despencaram rapidamente, fazendo a Coca-Cola passar por uma situação financeira complicada e com risco real de falência. O conselho da empresa resolve eleger um novo presidente para atravessar esse momento difícil. E em 1923, Robert Woodruff, filho de Ernest, assume a presidência da empresa, onde dirigiria a companhia pelos próximos 60 anos. Outro momento importante na história da Coca-Cola foi a Segunda Guerra Mundial. Assim como as dificuldades enfrentadas lá na Primeira Guerra, a Segunda Guerra poderia trazer grandes problemas para a companhia. Mas talvez a grande jogada da marca tenha sido feita nessa época. Assim que os americanos ingressaram no combate, Robert prometeu que os soldados teriam sempre uma Coca-Cola por perto para matar a sede. A empresa conseguiu uma autorização do Departamento de Defesa, endossado pelo general Dwight Eisenhower, que permitia criar fábricas nas frentes de batalha para produzir e comercializar o refrigerante. Com essa jogada, Robert conseguiu driblar o racionamento de açúcar e, independente de quanto seria o custo para fabricar esses refrigerantes, o custo de cada garrafa seria de apenas 5 centavos para todo o pessoal do serviço americano. Isso colocou a marca em qualquer lugar do mundo que tivesse soldados americanos, como na China, Europa, África e no Pacífico. Esse movimento foi essencial para expandir o nome da Coca-Cola pelo mundo, que após o término da guerra, acabou sendo licenciada para comercializar o produto em diversos países, inclusive aqui no Brasil. A marca Coca-Cola virou referência de patriotismo após a Segunda Guerra, aumentando em muito a sua popularidade. Durante toda a sua história, a Coca-Cola adotou diversas estratégias de negócio. Mas, sem dúvida, a propaganda sempre apareceu como um ponto muito forte e agressivo. Suas propagandas chamam tanto a atenção das pessoas que até hoje é possível lembrar de grandes campanhas de marketing da empresa. Quem não lembra do famoso urso polar que nasceu na década de 90 e que foi o símbolo dos Jogos Olímpicos? Nos últimos anos, o grupo Coca-Cola investiu em média 4 bilhões de dólares em todo o mundo com publicidade. Cerca de 1,7 bilhão de produtos da marca são vendidos diariamente. No Brasil, estima-se que o número de empregados seja um pouco mais de 50 mil funcionários diretos. A companhia está avaliada em torno de 180 bilhões de dólares em valor de mercado. E você pode comprar as ações da Coca-Cola aqui no Brasil através de BDR. O ticker da ação é a Coca-34. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa sua curtida, se inscreve no canal, porque isso ajuda demais no nosso crescimento. E se inscreve no canal.